Olha o ventinho batendo, coisa boa Amenizando um pouquinho o calor Um calor bem seco no dia de hoje aqui na cidade Olá a todos, muito boa tarde Quem está falando aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nesse dia 4 de janeiro em Porto Alegre, reparem, olha só Céu limpo na direção sul e sudeste Aqui eu estou vendo mais especificamente a direção sudeste Lá no fundo temos o Morro Santana Um pouquinho desfocado, está aí Lá atrás, estou aqui numa praça no bairro Vila Ipiranga E nessa direção aqui vem o vento que começou a soprar agora São 4 e 5 da tarde E no bairro Chacra das Pedras a temperatura agora de 31 graus e 3 décimos E a umidade muito baixa em 29% Secou muito ar hoje aqui O que confesso até foi uma surpresa porque a umidade foi caindo aos poucos e agora Já estamos baixando os 30% de umidade Reparem como nessa direção também o céu está limpo Havia nuvens do tipo cúmulos a pouco Mas pelo visto desapareceram né Vamos ver se a gente consegue enxergar algumas nuvens próximas aqui dessa área Pegar um ambiente mais aberto Vista nordeste mais uma vez Paisagem aqui dominada por um grande Guaporuvu Agora o vento deu uma acalmada e Notável mesmo que as nuvens desapareceram Então tínhamos nebulosidade a leste para cá e também para o lado norte Parece que estão se dissipando Ou sendo levadas embora pelo vento mais seco Está aí o vento batendo Aqui uma flor de mimo de Vênus Praça junto a uma das principais vias do bairro A planta coitada parece um pouco mirrada E aí o sol batendo forte A temperatura máxima até agora Na minha estação no bairro Chacra das Pedras Foi de 32,1 E a mínima pela manhã foi de 20 graus e 8 décimos Soprou um vento de leste aí durante a noite E esse vento trouxe nebulosidade E se impediu um pouco a queda de temperatura durante a madrugada Então foi uma madrugada boa A temperatura na média Nem frio nem quente Estava bom A gente vê poucas nuvens para o lado norte E aqui a vista para o sul Reparem o céu completamente limpo nesse momento E eu estou à sombra de um pé de jacarandá O ar está bem seco Mas a gente sente um pouco também o vento Que é um pouco quente No fim das contas Entrou um ar frio muito fraco ontem Mais friozinho na verdade E agora já predomina um ar completamente seco Que está sobre o oceano Uma alta pressão E bom Com relação às mínimas Deu 20,8 Na minha estação como eu mencionei Fez também 20 graus e um décimo No Jardim Botânico E 19,0 No Belenou Essas duas estações do Inmet Então mínima na cidade O município entre 19 e 21 graus Durante esta noite Olha, parece que plantaram uma araucária aqui E é mesmo Pela Pelo tipo dela Parece ser realmente uma araucária Daqui uns 30 anos vai estar grandinha Vai demorar um pouco Então se você gostou deste vídeo Compartilhe com o pessoal Vamos seguir agora uma semana seca Com temperaturas típicas de verão Mas sem extremos Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E até a próxima Tchau